Olha lá. Vamos se afundar. Ei, Gua. Eu quero... Como? Tu continues à manger cette chose? Ne te plains pas lorsque ça va commencer à te purger ou? Écoute, c'est environ la dixième fois que tu te plains de mon maïsso. Si tu en veux, tu n'as qu'à me demander et je te dirai non. Tu penses que tu fais bien? Ça va te purger. Est-ce pas, c'est quand tu as quelque chose de soulit dans ton ventre que tu finis par aller au petit coup? N'est-ce pas le meilleur que ta mère a apporté chez nous que j'ai mangé hier dans la matinée? Et le soir avec le piment et l'huile de palme que toi et moi sommes allés chercher, je m'y serai. Voyons, Gabriel. Essayons de réfléchir. Qu'allons-nous dire à ces gens lorsque nous arriverons à la maison? Que veux-tu qu'on dise? Ah, la vérité bien sûr. Nous n'avons pas vu d'Ignan, nous n'avons pas vu de Macabo, nous n'avons pas vu de Mayoc, aussi bien dans notre chambre que dans le vôtre. Ah, c'est ce que nous allons leur dire non? Que veux-tu qu'on leur dise? Je dois se fatiguer de toutes ces choses, hein? Je suis crevé, je suis fatigué. Comment est-ce qu'on peut souffrir en souriant? Prétendant que tout va bien. Ah, frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est qui ça? Une prostituée comme ça. C'est la fille de Mazio Keke. Géti illégale, fesse. Cette moumou-là. Géti illégale, fesse. Pourquoi tu l'appelles comme ça? C'est parce qu'elle continue de penser que tout le monde dans ce village est à sa merci. Avec son yeux épatés qu'elle pointe toujours en l'air comme un vieux marabout d'Abakeleke. Elle dirait qu'elle a des problèmes. Elle a besoin d'une autre aide. Hein? Vaut mieux qu'elle s'enfonce dans ses propres problèmes. Tu m'entends? Ou elle va dans son église et exorciste là pour essayer de trouver une solution. Puisque personne dans ce village n'a à soigner. Ah! Allons-y. Allons-y. Non, non, non. Ce sera mieux qu'on l'aide puisqu'elle a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, non. Je ne l'aide pas. Je ne l'aide pas, je t'ai dit. Je ne suis pas d'accord. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord comme je te l'ai dit. Non, 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 non. Non, 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 non. Desculpem, por favor! Desculpem, mas eu me perguntaria se você conhecia em mecânica, por favor. Oh, 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 oh! Então, é porque nós somos tão mal que você vai pensar que nós somos mecânicos, não é? Não, não é porque eu queria dizer. Ah, não? Que você quer dizer? Que você quer dizer? Que você quer dizer? Eu te conheço. Então, tudo o que você pode fazer não pode me surpreender. Entende? Vamos lá, antes de começarmos a ver as admirações. Por favor, você conhece você? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Não, não, não. Como você conhece? Não, não. Como você conhece? Que você conhece? Quando você marcha sempre com o nez do céu como um espírito de quem está atacado. Como você conhece? Diz-me. Olha. Olha bem. Como você acha que você pode intimidar todo o mundo dentro desse lugar. Isso não funciona. Não importa o que. Senhor, o que eu faço ainda para merecer toda essa ansiedade? Senhor. Isso é desplacido. Isso é desplacido? Soka? Professeur, tu penses que c'est une insulte? Tu n'as encore rien vu? Parce que quand j'aurai fini avec toi, tu ressembleras à un photo qui a la calvassée et qui atteint des diarrhées. Je te le dis. Gabe, Gabe. J'aime pas ça. J'apprécie pas ça du tout. Elle a juste demandé de l'aide. Hé, pardon. Tu veux m'arrêter ça? As-tu oublié le jour qu'elle nous a éclaboussé? Ma mère et moi. Et elle a démarré sa voiture. Elle est partie sans même déyer demander pardon. Maintenant, elle fait semblant. Laisse-moi te dire. Ce modèle est dépassé. Change-le. Parce que ça ne marche plus avec moi. Pourquoi tu te comportes comme une femme? Hé, ma soeur. En toute honnêteté, nous ne sommes pas des mécaniciens. Mais nous connaissons la maison de ton père. Et si ça te dérange pas, on va t'aider à la pousser jusqu'à chez toi. Oh, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Vous êtes vraiment un gentleman. Hé! Fais très attention à ce que tu viens de lui promettre. Parce que si toi tu connais la maison de son père, moi je ne la connais pas. Toi et qui allez pousser cette boîte? Toi et moi? Écoute. Si je touche ce machin, si je touche cette boîte. Tu charges maintenant. A combien qu'avions pousser cette voiture? Où est-ce que tu vas? Viens, viens, on va pousser. Hé! Laisse-moi! Laisse-moi! Viens! Lâche-moi! Viens! Viens! Allez, viens! Laisse-moi toi! Viens, on va les lire! Hé! Laisse-moi tranquille! J'ai dit que tu iras nulle part! Allez, viens! J'aurais jamais imaginé que cette voiture rêve, c'est lourd! Vous diriez qu'il y a un mouvement qu'on fait des connexions de moi. Peut-être que... Peut-être qu'on devrait vous demander d'attendre vraiment pour qu'on puisse s'en reposer. Je t'en prie... Je ne suis pas m'a touché là ça. C'est toi qui t'a demandé pas de pousser cette voiture etc. Je suis tout simplement! T'en prie, t'en prie, t'en prie. Va bien! Va bien! Va bien! ... Je suis... É que eu quero ver, homem! É que eu quero ver, homem! O que eu quero ver? O fato de que meu ventre não quer dizer que você deve me lembrar com o nervo de seu anus? Pardon, não me lembre. Écoute, tu és em frente de te desonor de frente à esta fila. Ah, pardon, não me lembre. Com tudo o que tu não tem que fazer, desde lá. Não me lembre, não me lembre. Não me lembre. Olha, é esse tipo de fila. É esse tipo de fila que ele pede. Não me lembre. Não importa o que. Mas não tem que me peter, Nós estamos em frente à esta fila daia, não? É isso na nature. Mas isso é realmente bom. Como assim... Des olhabos! Des olhabos! Cuidadão! Cintia! E o? Tu és lá? Que cuisines-tu? Rien, ma sœur. Mais tu as posé de m'améter au feu. Parfois, on apprend à sourire, même si on veut pleurer. Au Bédia, je suis fatiguée de pleurer. Puisque ces garçons ont refusé d'y rentrer, j'ai décidé de chercher quelque chose à cuisiner pour les plus petits. Donc, j'ai trouvé quelques escargots dans la forêt d'à côté. Tu as des escargots? Ah, passe-t-il ça. E o? O Kétchuka était là? Elle est à l'intérieur avec les autres. Et ici, elle disait que tu es sortie. O Kétchuka, je suis allée voir à Damas. À Damas. La belle-mère de notre mari. Obédia? Pour y faire quoi? Eu pensei que nós havíamos decidido que nós não iríamos lá fora. Depois que ela fez com o choco com o chão quando ela vivia com ela. Sim, minha sônia, mas eu devia avalar minha fiedade antes de que a fim me tue, meus filhos e eu. Eu sei que ela me detestava, meu marido, quando ele estava ainda em vida, mas com quem de outros vais-me me tornar? Que bem, Madigo? Então, o que ela te deu? Hum... Tudo primeiro, ela me disse a que ponto meu marido era inútil à Ibada para ir dançar em todas as férias de rame. Eu lavava seus vêtements e meti a propriedade na sua casa. A fim de toda essa história, ela me deu três verres de tapioca fora desse sac que ela tinha em casa. Quando eu ainda me pedi para alguns verres, ela me pedi se meu inútil de marido já tinha dado algo. que ele era melhor morto que a vida. Eu... 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 Obedia, isso vai, isso vai, deixa-me te dizer, ninguém pode ter a place de Deus sobre essa terra, ele é o único a te proteger, ele é o único que conhece a morte que a pris nosso marido, ele é o único que conhece por que todas essas coisas nos acontecem. Obedia, meu Deus não é o Deus que dorme. Isso vai, isso vai. Porquê não faz-se algo? Porquê que você sofre assim? Porquê que você sofre? Porquê que meus amores e eu sofriam? Porquê que nós somos os mesmos a pêcher no mundo inteiro? Porquê que você nos deixa sofrer? Porquê que você sofreu? Porquê que você sofreu? Porquê que Deus me desiste? Obedia, não fale com esse nome. Porquê que você sofreu? Porquê que Deus são diferentes das homens. Porquê que há pessoas que fazem programas para hoje, mas são mortes hier. Mas olha nós, nós estamos lá. En vida. Vivo porquê? Obedia, não fale com o que você sofreu? 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 Por que nos fomos aqui? Não nos vamos já pôsar a carro até a casa? Ou precisamos de lavar a casa para que ela nos recompensa? Um pouco, não? Você pensa muito mal? Não tem você para que ela nos espera. Você não sabe quando ela nos espera? Eu começo a te suspectar. Hum? Me suspectar de quê? Você lhe ama essa filha. Todos esses coisas, chacarapê, tu faz justamente uma boa, um bom garção, um bom garção, um bom garção... De qual você fala? Você me olha bem, Olha, olha, mas por quê? Ela é a mais bella da cidade, ou é porque sua família tem dinheiro? Você sabe quantas filhas atrás de mim na cidade? É porque eu gostaria de te fazer semblante de não ir ver? Quê que você gosta? Não, não, não. Quê que você gosta agora? Ô galo, professor! Ô galo, go! Mange antes de começar a postar com a língua. Désolée de vous avoir fait attendre. Tu es Paul, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, Paul. Et toi, tu es... Non, 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 pas d'importance. Pouvons-nous rentrer chez nous? Ou bien il faut d'abord que le village organise un festival pour que nous puissions rentrer dans la maison de notre propre père? En fait, je voulais juste vous dire merci pour l'aide. Bah, de rien. Moumou, allons-y. S'il vous plaît, attendez. J'aimerais vous remettre ceci et vous dire que j'apprécie. Ceci est dix mille, Naira. S'il vous plaît, gérez comme ça. Je vous remercie vraiment pour tout. Gérez? Attends, gérez! Dix mille! Attends, nous devons plutôt être ceux qui te sont reconnaissants. De rien. Que tu te bénisse! Hé, moumou, c'est quoi? Pourquoi tu l'as remercie comme ça? Hé, calme-toi! Laisse-moi tranquille. Avant nous demander à pousser cette voiture. Avant nous demander à prendre de l'argent. Ou bien, laisse-moi. Lui avant nous demander quelque chose pour pousser cette voiture. C'est bon, calme-toi. Laisse-moi tranquille. Que veux-tu nous montrer, non? Je ne veux rien montrer, d'accord? Oh mon Dieu. Je vous montre juste ma reconnaissance. Je veux dire de m'avoir remorqué depuis la route. Oh coulo! Attends, 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 attends. Donc nous sommes déjà semblables aux remorqueuses? N'est-ce pas? Mais non! Non, 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 non! Donc nous sommes maintenant des travailleurs payés à la tâche? Tu es sérieuse? Ok, laisse-moi te dire. Les fils des gratuits n'ont pas besoin de ton argent. Je ne suis pas un mandiat. Tu m'entends? Momo, on se voit à la maison. Libère la route, non? Ah! Je ne comprends pas. Est-ce que c'est quelque chose qui l'a offensé? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Non, 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 non. Tu ne l'as pas offensé, hein? C'est juste qu'il est bouleversé à chaque fois qu'il a faim. Te fais pas de soucis. Ok. Alors, aimerais-tu me remettre cet argent? Non, 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 non. Puisque le fils d'Eguaton ne veut plus de cet argent, moi, le fils de Huibwebunam que je lui donnerai cet argent, c'est quand il aura retrouvé tous ses sens. Alors, toi, je t'aime bien. Merci. C'est bon, il n'y a pas de problème. Hé, écoute, appelle-nous à tout moment! Hein? Tous les jours! À chaque fois que tu as le problème, je fais juste un... Paul! Gap! Moi, juste pour lui! Merci. Attends! Calico! Obésia, je suis rassasiée. Maintenant? Je suis pleine. J'ai trop mangé du tapioca. Hum, hum. Chaque jour, il n'est pas dimanche. C'est mon vendeur qui doit faire mal, Biko! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Pour la nourriture. Maman, bonsoir. Maman, bonsoir. Maman, bonsoir. Maman, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Maman? Depuis le matin. Hein, Gabriel? Quand t'as-tu pas épouser la voiture? Hein? Hein? Maman, s'il te plaît. J'ai très faim. Qu'est-ce que ça veut dire pousser la voiture? Euh... Maman, qu'est-ce que c'est? Non. Il n'y a pas de nourriture dans cette mamite. Dois-je mourir de faim? Parce que je... Je suis parti augmenter le ventre vide. Ta nourriture est posée là-bas. Ah. C'est pour Paul et toi. Ok. Ne touche plus ici. Quand t'as-tu pas épouser la voiture? Quelle voiture? Anemia. Hein? C'est ton arrivée. Tes égaux sont allés puseux de l'eau à la rivière et d'hommes eux-mêmes déjà. Bon. Maman, oublie un peu ça. C'est une longue histoire. Hein? Toi, tu manges déjà? Psst! Donc, tu as ce tchaf? Oui, non? Hein? Atia, Atia, c'est toi qui garde cet enfant. Comment? Il ne nous a même pas encore dit là au sort. Et tu lui demandes d'aller prendre son repas. Donc, M'go doit manger. Maman, tu m'appelles M'go? Non, mon chéri, c'est ton frère. D'où es-tu? Paul, est-tu stou? Maman, tu vois ce gars? Il s'est poussé la voiture de la fille de Mazé au Kékeo. Nous, le long de la route et même de l'Arcy jusqu'à la maison de son père. Tu crois que je vais le nier? Hein? Nous l'avons-nous pas poussé ensemble? Ça, c'est parce que tu m'as supplié. Et j'ai même d'abord refusé. Je t'ai sûrement aidé parce que tu avais peur. Ahem. Donc, tous les deux, au lieu de rentrer directement à la maison, nous dit que vous n'avez pas pu trouver de macabre dans les champs. Vous avez préféré suivre la fille de Mazé au Kékeo? Ah, dans tous les cas que Dieu m'en préserve. J'ai du goût, non? Que d'aller courir derrière et moins que rien. Ah, pourquoi? Si tu mets cette chose dans ta boue, je vais te donner une chose. Dépose-moi ça! Ah, maman, qu'est-ce que je fais? Tu te demandes de déposer ça? Vous dormirez tous les deux affamés cette nuit. Maman, c'est pas moi, mais c'est lui qui m'a forcé de pousser la voiture, non? Yes! Dans toi, tu ne dis rien, alors? Que veux-tu que je dise, Gabriel? Attends, tchalugo. N'est-ce pas la même qui a versé de l'eau sur toi sur la place de Mazé au Kékeo? Je le lui ai dit, non? Moumou? Pousse-toi de voiture. Mette-le si tu le m'as pas écouté. Moi, moumou. Hé, Zewatcho! Ne t'aille-je pas demander de ne plus appeler ton fouet, moumou? Hein? Vous dormirez tous les deux affamés aujourd'hui. Ok. Maman, j'arrive. Où vas-tu? Je m'en vais dans la boutique de maman afin m'acheter du pain et de la sardine. Hein? Où vas-tu prendre l'argent pour acheter ce genre de choses? Je pense que tu n'as pas l'intention de voler, mais pas une daba nao. Jamais de la vie. Je vais utiliser Saint-Sanayra dans l'argent que j'ai. Saint-Sanayra? Saint-Sanayra. Hein? Où as-tu trouvé Saint-Sanayra? Gabriel! Ne me posez pas cette question. Moi, je n'en sais rien. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Ok, attends. Aïe! As-tu accepté de prendre l'argent de cette fille après t'avoir dit non? Aïe! Ce gars conserve ses mauvaises habitudes. C'est une honte pour la famille. Avocat! Pourquoi ne devais-je pas prendre son argent? Hein? Tu penses que je suis moumou comme toi? Je lui ai dit! Je lui ai dit que c'est sûrement la famille qui a affecté ton cerveau et qui t'a fait refuser cet argent. Comment peux-tu refuser une somme d'argent pareille? De quel argent parlez-vous? J'espère que vous n'avez pas commencé à voler. Non, 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 maman. Hey! Tu l'es vu. Maman, je peux tout t'expliquer, je peux tout t'expliquer. Tu peux expliquer quoi? Expliquer, maman? Tu vois cette vorienne de fille. Elle nous a donné 10 000 nara parce qu'on a juste poussé sa voiture. Et vient-il à ceux qui n'a pas accepté cet argent. Que ça va exposer notre pauvreté. Elle, elle quoi? Donné quoi? Non, maman, l'agent c'était juste pour nous montrer sa reconnaissance. As-tu récupéré cet argent? Oui, maman. Un ouam, un ouam. Laisse-moi voir. Tu es comme un ouam. Tu es comme un ouam. Tu es bien, tu es comme un ouam. Tu es bien. Tchao, godo. Tchao, godo. Tchao, godo. Boisou. Obézia. Obézia. Combien de choses vèges t'enseigner sur la fierté? Quelle fierté? Combien de choses vèges t'enseigner sur la fierté? Notre père nous a toujours dit que notre nom vaut plus que de l'argent. Tchao, godo. Tchao, godo. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de Dieu? Tchao, godo. Tchao, godo. Tchao. 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 Tchao, godo. Tchao, godo. Por favor, achete para mim. Todo mundo aqui. Mas eu não tinha nada aqui dentro da casa. Vai-te pousar a nossa carro? É a carro que sempre tomou. Você diz que vamos pegar dinheiro aqui para acheter de l'eau mineral? Vamos acheter uma bota. Por quê? Eu não perdi a manjar. É por causa de l'eau mineral. Do você vai ter? Eu não perdi a manjar. Não perdi a manjar. Você vai ter um abraço de l'eau mineral. Você vai ter e vals mineria para baixo. Você vai ter um abraço de l'eau mineral. Deixa eu te pôr de l'eau mineral porque você não precisa comer. Você vai ter mais alfa, você vai ter cinco minutos. Você vai ter um abraço de l'eau alcançada. Então você vai ter dois dar um abraço. Como se você não tem lá nomakingado. Não sei o que eu faria sem você. Como? Obidia, você deveria receber a maior parte do seu dinheiro. Como? Se meu filho, por aqui, estava ouvindo esse idiota, não teria dinheiro para nos partagens. Mãe, eu sabia o que eu fiz. Não sei o que eu não queria que ele pegue o dinheiro. Como ele sabia que ele era o meu irmão, então, chegando ao interior, eu fiz isso. Ei! Osia! M'as-tu dado um sel signo? Que quer dizer para fazer assim? Não viu que quando eu estava frôlado, eu fiz um pequeno sorriso. E depois, eu mesmo comecei a tapar meu pé no sol. Tu vois? Ei! Você é um Nigéria limitado. Ei! Atchaloko, se meu filho disse que ele fez um signo, eu creio, eu creio, eu creio. Não sei se não. Tchaloko. Um beida, boa noite! Boa noite, minha querida. E se vê amanhã. Mamã já boa noite. Boa noite a você. Eu espero que tudo será esbubado todo o momento para que a statements em Brousse. Olha o Moumou que vai me réveiller, meu amigo, vai lá em casa. Moumou, maman, o que eu ainda tenho feito? Baby, tu entes, não resta de lá por muito tempo. Ah, Gabriel! Onde está? Gabriel! Gabriel! Onde está? Gabriel! Gabriel! Ei, o que é que se passa? Ei! Ei, Gabi! Gabriel! 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 O que é? O que é? O que é? Ok! Abre-la direita ao centro de saúde! Passe-la ao dos! O que é? Arrête de cria! Laisse-me aller chercher um pouco de dinheiro à casa! Maman! Maman, que se não vai? Eu não sei como você vai me fazer assim! Mas eu sei uma coisa! Meu Deus não vai acessar que isso vai acontecer! Ah! 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 Combien de tu preis? Combien de tu preis? Je te preis! Abre-la! 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 Olha! Olha! Ei! Olhe! 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 Nós estamos chegando. Como se não tinha ninguém. Olhe! 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 O que é que é isso O tremendo? Quantos problemas com dor ze atámenas Do que é que Κ старo Ora que você conhece P领amos umwarz Ok É que eu antes Ei мам'a achçado uma opção É isso aí que nós chamamos os malditos, pois o nosso Dr. é partiu para encorrer os bichos. Ei! Por que não? Por que? Por que não lhe chamamos? Ele pode te ajudar. Ei! Ele não existe para o nosso Dr. Os pessoas partem sois no voo, pois você não tem de carro, nem de carro, nem de carro. Você não tem dinheiro. Isso é que eu tenho sorte de dinheiro? Est-ce que eles disseram que não tínhamos dinheiro? Não, mamãe, nós não temos nada disso. Nós não vamos fazer isso juntos. Vamos lá. Diga, viga, viga, viga! Vete para a jovem, estava tomando. Ei! Não, não. Minha chérie... Minha chérie, se está-pü... Não, nem eu. Minha chérie, se está-pustão, vem! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você é o donante da conhecimento e da sagesse. Eu não sou um filho sobre essa terra. Não deixe a triste me prender. Você não fez nenhum movimento. Deixe-la tranquila. Não há nada que nós podemos fazer para você. Mãe. Ei, minha filha. Não, não. Você sentiu que eu te vou comer? Manger o que? Quem te deu o que de comer? Eu me pedi quem te deu o que de comer? Ya que eu estou aqui? Não, não. Não, não. Laca! Não, não. Não, não. Não. Calme-te. Como eu estou aqui? Não me odeie. Calme-te. Não me odeie. 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 Ei! Eu não sei o que você quer dizer. Ei! Ei! Não sei. Não sei. Você está sempre assim. Não sei. Eu não sei. A minha família. Eu estou, eu sei. Ah, Angunia, tu és de retou? Sim. Tu vois? Onde é o teu filho? Ele está arrêtado para visitar esse peixe, quando ele atrapou um jubilé. Apia! Que te acolhe? Que foi a última vez que essas coisas foram interceptadas? Que te acolhe? Que te acolhe? Que te acolhe! Cada dia não é de Noel, por favor. Objeta! Cê é um suki? Ah, não. É uma kittinha. A filha de Mazio Kéke. Ah. Ei, uou. N'es-tu pas sûre qu'elle est venu d'occuper son argent? Que l'agent? Agent qui est déjà aux toilettes, pour ce que j'ai utilisé pour le docteur. Objeta! Arrivée si elle arrive. Bonsoir, maman. Bonjour, ma chérie. Bienvenue. Elegant face. Bienvenue. Merci, maman. En fait, maman. Je suis venue vous présenter mes condoléances. Pour la perte de votre fille. Je suis revenue de l'égos hier. Et j'ai entendu les gens parler de l'incident. Vraiment. Désolée, maman. Oui. Merci, ma fille. Merci, oh. Ah, chérie, viens. Viens t'asseoir ici. Non, ça va, maman. Bien, Oland. Non. Viens t'asseoir. Ne sais-tu pas quand tu es debout, tu marches encore. OK. Pour la perte de l'agnol, on va bien. N'est pas bien à voir. Merci. Ça va. Chérie, comment va ton père? Il va pire. Tu sais, tu sais, c'est pourquoi les choses arrivent aux gens. Qui suis-je pour te répondre à cette question? Désolée, maman. Merci. Maman, s'il te plaît, prends ceci. S'il te plaît, dépouille-toi. Je sais que ce n'est pas assez, mais fais avec. Hé, ma chérie. Hé, merci. De rien. Hé, mon Dieu va te bénir. Amen, maman. Merci beaucoup. Il remplira tes poches. Cent. Non. Mille fois. Mille fois. Amen. Que Dieu te bénisse. Maman, tu dois être la mère de Paul, c'est ça? OK. Maman, ceci aussi, c'est pour toi. Abby. S'il te plaît, débouille-toi avec. Je reviendrai te voir. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. S'il vous plaît, Gabriel est à la maison. Il est allé visiter ses pièges. Oh, le voilà qui arrive. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est une merveilleuse. Maman, bonjour. Venha, venha, venha. Qual é seu comportamento? Você vai bem? Você é normal? Eu espero que tudo vai bem. Mãe, por favor, onde posso colocar isso? Na minha cabeça. Venha, venha colocar na minha cabeça. Você viu a pessoa que está aqui? Quem é? Então... Porque você não usa as lunas. Bem-vindo, Gab. Obrigado. Gabriel. Manuco. Podemos discutirmos em privado? Você não está ocupado? Ocupado em fazendo o quê? Ei, Gab? Ocupado a portado... A viande de Bruce. Vai depender essas coisas e vai receber seus filhos. Manuco, por que você escuta essa... Por que? Ei? Dayoto. Vai com você, minha querida. Sobia. Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Obrigada. 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 Sobia. Obrigada, mamãe. Obrigada, mamãe. Obrigada. Como um salopada que vem da pôr. Kayoko, como seu pai. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Ele é mais velho. Ele é como um filho. Ele é como um filho. Ele não entende mesmo. Ele é um filho. Um... Eu acho que você vai me falar. Então eu não tenho um problema. Não podemos ir ao outro lugar um pouco mais convenável? Não vai com a minha casa? Não vai com a minha casa. Eu quero um lugar onde podemos discutir, por favor. Ok, espera-me. Mamãe, eu volto tudo à l'heure, eu volto. Quem te perguntou quando você vai voltar? Prends o tempo! Neto o sete... Eu deixo mesmo isso aqui. Eu volto tudo tudo. Prends o tempo, faça bem as coisas. Não. Enfant, não conheço, eu sei. Não, não tem mais não. Não, não tem mais não. Quanto a gente cozinha? Você pode que nós estamos preparando o repas? Mamãe, você vê como você deixa seu filho afamado? Bom, querido, as mamães têm dinheiro. Muito dinheiro. É. Não, não tem mais não. Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Isso aí é preciso que você deseja. É, é. Não tem mais nada. Olha toda a diferença, você percebe. Mamotcha de mamotcha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! 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 Música Sinão, como está vocêком? Ele veio para este país quando... meu pai... é morto. Mon oncle Dibada était également revenu. O marido Manobu, n'est-ce pas? Oui. Deux nuis avant l'enterrement de mon grand-père, mon père s'est levé en criant. C'était le dernier mot qu'il prononçait. Il ne pouvait ni parler ni bouger. Il était juste à genoux et transpirait à grosses gouttes, comme quelqu'un encerclé par le feu. Plus tard, il est finalement mort. Un jour après, l'enterrement de mon grand-père et juste après, des caillots de sang ont commencé à sortir de sa bouche. Seigneur, je suis désolée. Seigneur, je ne le savais pas. Non, ça va. Personne ne s'habitue à la douleur. Mais c'est quelque chose qu'on est forcé de vivre avec car on n'a pas trop le choix. Est-ce à ce moment-là que vous vous êtes déplacé avec votre mère? Non. Nous sommes retournés à Lagos après quelques temps. Mon oncle a continué avec les affaires de mon père. Les choses allaient bien pour nous. Jusqu'à environ six mois après, quand mon oncle a été affecté par une maladie étrange, cette maladie brûlait sa peau. Seigneur, es-tu sérieux? En fait, c'était le cancer de la peau. Les affaires de mon oncle se sont arrêtées parce qu'il était déjà malade. Mince. Les affaires de mon père ont commencé à chuter et ont commencé à fermer parce que tous les bénéfices partaient dans le traitement de mon oncle. Quand la vie a commencé à être insupportable pour Manoukou et ma mère, c'est là que nous avons décidé de retourner au village. Et mon oncle est mort juste deux jours après notre arrivée. Aïe! Et depuis ce temps, la vie est devenue très très insupportable. Mais comme la douleur, tu la supportes et tu vis avec. Je suis désolée. tout massacrage Société Radio-Canada. Et puis, je suis désolée. Que ton nom, Seigneur, sois santificado, que ton reino sois. Mas não me deixe succomber à tua tentação, na vida livrada de tua mão. Mas não me deixe succomber à tua tentação. 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 Mas não me deixe succomber. Mas não me deixe succomber à tua tentação. 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 Mas não me deixe succomber. Mas não me deixe succomber à tua tentação. Mas não me deixe succomber à tua tentação. Mas não me deixe succomber. Mas não me deixe succomber à tua tentação. Mas não me deixe succomber à tua tentação. Mas não me deixe succomber. 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 Manuco, isso é para você. Você vê isso? Eu falei que seria bom que vocês tenham o mesmo desenho. Espero que vocês gostem. Vamos a amar. Eu estou feliz. É uma boate à bijoux. Espero que vocês gostem de usar seus bijoux. Vocês vão amar. Mãe! Eu sou eu a Géa. Então? Mãe, por que você fez isso assim? Manu, você ainda não viu nada. Obrigado, obrigado, muito obrigado. 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 Eu não sei por que você insistia sempre em me acompanhar à casa. Retornar em casa toda a sua vez. Bem, é o menos que eu posso fazer. Eu quero dizer, esse village não é tão seguro como você pensa. Você será sorpreendido com o que os inferiores podem fazer. Eles são prados a evacuar o seu medo sobre os outros. tu seras surpris de o que eles podem fazer a uma joia como você E por isso que você não quer dizer algo marcado, não é? Não, não, não Por quê? Tu és tu és uma boa tu és uma boa pessoa e tu és realmente muito gentil com mim De nada Fale-me te dizer Tu m'as entendido Fale-me te yeux Que eu te ferme os olhos Tu te és uma boa Eu te amo, Gabriel Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Depois Ah, beijo Auto e desai é bom Não, não me chamo de pressão Eu te amo muito Eu te verão Eu te amo muito Prends-se Eu te amo muito Eu te amo muito Tchau 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 Ah. Ah. Chef, bonjour. Ah. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Merci. Ah. Obédia. Hein? Tu es ici? Je suis déjà là. Non, je t'apporte l'école. Il ne fallait pas te déranger. Je ne reste pas longtemps. J'ai seulement un message à vous transmettre et puis repartir. Ah. Alors, dans ce cas, je rentre, je reviens après. Non, 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 madame, assoie-toi. C'est bien que tu sois là. De toute la façon, je devais venir chez toi après que je sois parti d'ici. Viens. Va m'attendre dehors. Il est difficile d'avoir la bonne santé ces jours. Par ailleurs, l'expression « les murs ont des oreilles » concerne ceux qui n'arrivent pas à dompter leur langue. Je vais vous parler sincèrement. Et tout ce dont nous parlerons ici doit rester entre nous. Et c'est pour cette raison que je l'ai renvoyé dehors. Hey, chef, vous avez raison. Non, les gens parlent beaucoup. Même quand ça ne les concerne pas. Ils parlent comme s'ils ont mangé les feuilles d'Agbara. Bien. Laquelle d'entre vous aient la mère de Gabriel? Et la mère de Paul? Oh, cela veut dire que j'ai été bien informé. On m'a dit que vous deux, vous êtes comme du pain et du beurre. Et c'est parable. Oui. De nos jours, il n'est pas facile de trouver une relation si forte. Nan, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Et si nous t'avons pensé d'une quelque manière, c'était plus... Pardon, pardon, pardon. Non, 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 non. Asseyez-vous, ne vous agenouillez pas. Asseyez-vous. L'homme que je suis n'est pas fauteuil de troubles. Et tel que je vous vois, vous n'êtes pas fauteuil de troubles non plus. Ou bien, l'êtes-vous ? Nous ne le sommes pas, nous ne le sommes pas. J'en ai mon. J'ai toujours été un bon juge de caractère. En tout cas, pour ne pas perdre votre temps, afin que vous puissiez retourner à ce que vous étiez en train de faire, je vais aller droit au but. Vous connaissez ma fille Nkechi ? Bien, elle est gentille, n'est-ce pas ? Je l'ai envoyée dans l'une des meilleures écoles en Angleterre. Donc, elle retourne en Angleterre pour faire son master. N'est-ce pas une grande réalisation pour une jeune fille comme elle ? Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi elle est la pupille de mon oeil. Si vous étiez à ma place et quelqu'un cherche à détruire tout ça, que feriez-vous ? Vous seriez en colère, n'est-ce pas ? Bien, je ne veux pas être en colère, c'est pourquoi je suis venu ici. Ceux qui me connaissent vous diront à quel point je suis terrifiant lorsque je suis provoqué. Pardon, Nani. Chut ! Laissez-moi finir. Je ne suis pas venu ici pour un débat où je sais comment la vie a été juste pour vous. Je suis venu juste pour conseiller, non pour prévenir, parce que ce n'est pas encore arrivé à ce point. Je vais vous donner des conseils, toi et ton ami ici, de dire à vos fils de s'éloigner de ma fille. J'ai remarqué depuis longtemps que quand tu serres la main à un lépreux, il revient avec toute sa famille cherchant une étreinte. Et toi aussi et toute ta maison, vous serez contaminés. Le serpent et le verre peuvent sortir d'un même trou. Mais un serpent reste un serpent pendant qu'un verre demeure toujours un verre. Que ton fils aille selon sa classe. Il y en a assez dans le marché là-bas qui vendent des piments et des légumes. Qu'il ne sait pas de boire de l'eau qui ne lui a pas été destiné. Sinon, ce rêve lui deviendra un cauchemar. J'ai appris que vous êtes des femmes de bon cœur et c'est pour cela que je suis venu ici. Merci de m'avoir écouté. Merci pour la cola. Merci de m'avoir écouté. 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 É isso que você não vai fazer. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Simão! A pobreza é minha desonora. A pobreza é minha desonora. A pobreza é desonoração. Você não quer? Você não quer? Você não quer? Você não quer? E aí 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 Que tal a fer a traita com você me fará te dar de l'argent Eu vou me dar uma fila como ela deveria dar de novo E aí E aí Que tal a minha fila Eu vou controller Agir Mão Co te fala E aí Põe-me Põe-me Você é corajoso. Revene! O que aconteceu à tua rotina? Isso chove muito. Calle-te o mécanicien. Eu já lhe chamou. Você vai bem? Sim, eu vou bem, mas isso se engana de trop. Mérite-se, não se preocupe. Você faz para os colegas. Você conhece os colegas, não é? Tudo para substsanhar, não é? Eu souco! Eu faço para a minha parte de trânsito. Eu souco! Manu, mamucha, mamucha, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que se passe, qu'est-ce que se passe, quelqu'un peut-il nous répondre, qu'est-ce qui ne va pas, vous ne voulez pas parler, ça c'est quoi, voulez-vous qu'on pleure aussi, non mon fils, ta vie ne sera pas celle d'elle là, sans plus passer ici aujourd'hui pour nous voir, mon père est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit, il n'est pas venu nous rendre visite, il est venu se moquer de nous parce que Dieu nous a abandonnés, il nous a appelés l'épreuve, moi l'épreuve, fille de Egezoano, l'épreuve, la pauvreté a fait de moi un sujet de moquerie pour tout le monde, tu n'avais pas le droit papa, c'était méchant et déplacé, comment peux-tu appeler cette femme l'épreuve ? Est-ce ainsi qu'elles t'ont dit que je les ai appelées ? Oui, et je les crois. Bien, je ne nie pas les avoir appelées lépreuses car c'est exactement ce qu'elles sont. Papa ! Ecoute, je les connais très bien, ils ne sont rien d'autre que des charognas sans dessus, ces champs qui sucés à sec. Papa, elles ne sont pas comme ça. Ce sont de bonnes personnes. Qu'ils gardent leur bondé pour eux-mêmes et pour des gens comme eux. Papa, je suis assez âgée pour choisir mes amis. Pour l'amour de Dieu, je ne suis plus un enfant. Nkéti, ils ont été prévenus. S'ils ont de l'intelligence dans leur tête là, ils obéiront à mon avertissement. Regarde, je ne peux pas permettre que ma seule fille s'associe à leur espèce. J'ai travaillé très dur pour être là où je suis aujourd'hui et rien ne me le prendra. Moumou. Naï. Sérieusement ? Jusqu'à quand ça va continuer non ? De quoi est-ce que tu parles ? La pauvreté non ? La pauvreté. Hein ? C'est comme si l'esprit de la pauvreté a décidé de s'asseoir sur nos vies. Gap, laisse-moi te dire un truc. Avec le temps, ces choses passeront bien. Passer n'est-ce pas ? Non, dis-moi, passer pour vous. N'as-tu pas suivi ce que Masio Keké a dit à nos mères ? Ah, oublie un peu, c'est idiot. Est-il Dieu ? C'est Masio Keké, est-il Dieu ? Mon problème, c'est que je suis fatigué et que cet homme nous traite comme le Vaurien. J'aurai l'argent, et quand j'aurai l'argent, les gens vont supplier pour me connaître. Tu vois, l'un des problèmes avec toi, toi ? Ok. Pourquoi c'est toujours toi, toi, toi qui se fait de l'argent ? C'est censé être nous, nous deux. On se fera de l'argent. Ou alors dans ta tête, tu souhaites que je reste comme ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi j'ai plutôt l'impression que tu t'y plais dans ces conditions. Olalé, jamais de la vie. Quand je veux épouser Nketi, quand je veux épouser Nketi, son père va me supplier pour venir dans mon perlet. Quand tu veux épouser qui ? Quand je veux épouser Nketi, son père va demander l'audience pour entrer dans ma concession, puis encore dans mon salon. C'est bon, moi je vais rentrer chez moi. Finissons notre discussion. A propos de quoi ? A propos d'épouser Nketi ? Ah ah ? Mon frère, tes remèdes de la fièvre sont finis. De quoi parles-tu ? Je sais maintenant que le maïs brésil ne te purge pas seulement. Et ça affecte également ton cerveau. Tu veux épouser Nketi ? Ok, Ryo. Quand je ne vais pas t'inviter dans notre incroyable mariage, ne dis pas alors que ton frère ne t'a pas invité. Ah, mon grand frère, c'est juste trois mois. Je ne sais même pas si ça atteint ces trois mois. Tu veux épouser Nketi ? Le jour de ton mariage. Le jour de ton mariage. Oui seulement. Tu sais que tu ne peux même pas, d'ailleurs tu ne peux même pas l'ombre du jour. Tu n'as aucun objectif dans la vie. Ok. Je serai un grand ton. Je vais te laisser à celui-là. Pas de problème. Euh, c'est aussi ça. N'est-ce pas ? Waouh. 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 Bienvenue, Grotia. La rivière n'est pas pour ceux qui parlent, mais ceux qui nagent. Bienvenue, Grotia. Pourquoi ne vas-tu pas juste nager puisque tu es le poisson de la partie ? Ne les dérange pas. Profite de ton dimanche. Yo, bébé. Regarde-moi le pilote. J'espère que ta mère s'est calmée et qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Pourquoi ? A quelle raison elle s'est fâchée contre toi ? Non, je pense que c'est que mon père a dit, horrible. C'est qu'il n'approuve pas notre relation. Ah non, c'est que c'est toi. Elle t'aime. Et toi ? Moi. Moi quoi ? Toi, 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 toi. Qu'est-ce que tu penses ? Devrions-nous parler de ça. Oui. J'en sais. Devrions-nous en parler. Devrions-nous. Est-ce que tu m'aimes encore ou alors ? Tu as changé d'allée. Ah. Gabriel ! Gabriel ! L'amour à Tokyo. Où devrais-je dire ? L'amour à la rivière au lard. Chérifié. C'est comment ? Azoka. 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 Je ne suis pas du meur pour tes stupidités maintenant. S'il te plaît, donne-nous la paix. Fiche le camp. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ? Si je ne parle pas, que feras-tu ? Hein, Gabriel ? Ok. Tu penses que c'est ce que tu m'as fait ? Eh, 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 eh. Oh, oh, machin le fou. Makadji, si tu as de ça, je vais te tuer ici. Bébé, s'il te plaît, laisse tomber. Pourquoi ? À cause de ce fou. C'est lui qui nous a mêlé ici. Écoute, cherche juste le problème. Allons-nous-en. S'il te plaît. Oui, il serait mieux que tu écoutes un petit petit peu. Hein ? Eh, allez, rejoins ta pauvre en famille. Qu'il te punisse. Qu'il te fout droit. Qu'il te punisse, idiot. N'ose plus jamais parler de nos mères ainsi. Es-tu stupide ? N'a quoi ? Allons-nous. Allez, descends. Paul, Paul. Non, non, non. Je dis, descends. Paul. Tu es malade ? Pierre. C'est à moi qui t'adresse. Hein ? Paul. C'est à moi que tu t'adresses. À toi, espèce d'idiot. Je m'adresse à toi. Dans les hommes discutent. Tant si tu mets ta bouche. Tu n'es qu'un fou. Ga, ga. Si je te chiffle, me fais sauter tes pourris dans des caribas de ta bouche-là. Hey ! Hey ! Nenazuka. Allons-y. S'il te plaît. Laisse tomber. Allons-en, je t'en prie. Paul. S'il te plaît. Peut-être que c'est mieux que tu écoutes la jolie fissure. Écoute ce qu'on dit. Écoute à la maison. Comme un bon garçon rumba. Bon chien infamé. Hey ! Pourquoi ne vas-tu pas chercher quelque chose de mieux pour occuper ton temps ? Es-tu vraiment ? Es-tu vraiment un chômard ? C'est à moi que tu t'adresses. Ok, parce qu'elle dit que tu es jolie, tu penses que tu peux me tu n'importe quoi ? Moi, je ne suis pas comme celle-là, que tu nous rêves la jeune de ton père. Tu peux pas me tante avec elle, tu vois ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Tu penses que ça, Seigneur ? Tout le monde sait dans ce village que c'est l'agent de ton père. Son agent qui travaille turman pour lui, c'est tout. Leurs deux mères. Et que c'est cet agent qui essaie de les sauver de leur partenariat avec la pauvreté. Tiap ! Paul ! Est-ce que je m'as alors ? Paul ! Paul au guéné ! Paul au guéné ! Tiap ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y, s'il te plaît ! Paul ! Paul ! Bien, 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 bien ! Paul 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 ! Mais, jolie fille ! Jolie fille ! Bien, bien ! Tu fous quoi avec ces enfants-là ? Chérie ! Jolie fille ! Écoute un peu ! Quand tu auras décidé de te mettre avec un bon gars, un vrai gars, hein ! Tu seras à me retrouver, hein ! Pas certaines personnes dont le père est décédé comme un agneau sacrifié ! Gap ! Mets-toi envers les pleines comme nous ! Gap 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 ! Não é isso. Tu me pônes. 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 Não é isso. Não é isso. E o que você quer dizer? Que eu devia me perguntar? E dizer o que eu queria dizer. E se você pode voltar a fazer as coisas importantes que você tem que fazer. Não é isso? Não é isso. Não é isso que eu queria dizer. Você é desolou? Você não começou a desolou? Já. Você e este embate de Tchulogo, você não pode me frustrar em meu foito conjugal. Sou-je responsável pela morte do seu marido? Ou é isso minha culpa? Se você não deixou na família, como o marido a fazer? Que você faz ainda? Você não está. Você é um imbecil. Ancien, como? Você vê o que eu te disse? Isso é o que eu travesse. Meu bom coração sempre tem problemas. Cada chão, cada rat, cada souris, cada chão dentro do seu local. Eu não sei. Eu não sei por que eu fui convocada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu estou presenindo. Uhuh. Atrocité. Comment? Tu respondes à une question, pas une question. Es-tu aveugle? Ne peux-tu me voir ce que tes animaux ont fait mon frère? Ils l'ont complètement défiguré. Quelle fille dans ce village voudrait encore s'associer avec lui, avec une face pareille? Eles foram transformados em um masque, um horrible masque. Hein? Adam Hazé, nós não temos animais em nosso espírito. Talvez você tenha perguntado à seu irmão o que ele fez para merecer ser bastonado como um fôleur. Hein? Criança? Você é muito estúpido. E seus filhos estão atacando meu irmão. E tudo que você pode dizer, você tem ouvir sua língua, sua língua, e diga-se n'importe o que. Adam Hazé, nós temos perguntado à nossos filhos. E eles nos disseram que é seu filho que estava a origem desse problema. Nós nos insultamos. Mas não é uma razão suficiente para avançar um gênome da sua? Não é isso. Você é muito feliz quando Adam Hazé... ... ... ... ... ... Se não, seu filho estaria à casa. Mas isso não é uma parada. Porque você acertou, você vai remerciar tudo o que Adam Azê a depensado sobre ele. Sim, isso faz como? 10 mil, Naira. 10 mil, é verdadeiramente. 10 mil, é bom, porque ele pensava que o dinheiro era mais assim. Isso é verdadeiramente. Justo? Como? Est-ce que é assim que você pode fazer um julgamento? Como você pode pronunciar um julgamento sem nos perguntarmos a nossa versão ou a nossa filha? E você disse que isso é verdadeiramente? Justo como? Deixa eu me tratar de ser um idiota. Que quer que você entende aqui? Agora, se esse dinheiro não é restante, antes do próximo dia de margem. E você sabe o que isso implica. Então, aqui é meu julgamento. Você pode te dar. Então, aqui é meu julgamento. Você pode ser um 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 julgamento. Então, aqui é meu julgamento. e eu também vou pegar o meu som de viande Viande? Qual bucho vai usar para machucar a viande? Você vai começar a semir? Não, 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 não! Vou regá-la. Não, não, não. Não lide-le, não. Dê-la no cuscuz. Não, isso é uma boa ideia. A bucho terá melhor. Eu não vou pegar a caba. Eu vou pegar o bucho. Olha, olha. O bucho. Você sabe que você não quer perder? Você pode ter brilhado com o bucho. Olha, 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 olha. É isso aqui, senhoras e senhores. Ô, caga um pouquinho de pau. Ah, eu vou comprar pra passar o que você passa. É isso aqui, senhoras e senhores. Eu não acho que isso foi uma boa ideia. Eu não acho que isso foi uma boa ideia. O que seria que você foi quando meu pai? Eu não quero um brilho, não quero problema. Relax, não há problema, ok? Meu pai é à Lagos e ele resta uma semana a partir de fora para Londres e três outras semanas. Então, você viu, não há razão de ter medo de ter medo. Ah! Mas por que você tem medo? Eu não sei com você. Entenda, se o que acontece, você será o primeiro a dançar como esta filha do Armani Kongosa. Que você quer dizer? Pôl, por favor, obrigado por não precisar. Entramos antes de que a gordura não seja fria, ok? Vamos! Allez! Ei, 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 Ago, vem, 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 vem! Écoute, deixa-me te dizer, eu te averti, hein! Se mamãe Nougo aprena que... Nós estamos vindo aqui, eu diria que eu te averti! Mas tu as refusado de me couture! Que é o problema? Que é o problema? Que vai te dizer? Sui-je que vai te dizer ou tu? Quando a freina e te fale, tu te es o que... Ei, 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 Ago! Vi, viens, viens, viens! Écoute, putz e... Que tu faze que tu as conduit la voiture de qqn. C'est pour ça que tu fais, loucudo! Peux tu conduire? Peux tu conduire? Tu c'est conduit, non? Mon ami, vien, 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 papa! Caillou tonton! Je ne sais même pas pourquoi tu as peur. Quand je te parle, il faut m'écouter! Caillou tonton! Sois calme, sois calme, écoute-moi! C'est juste toi, moi! Ah, tenta-toi! Nós somos como eu cheguei alguém, hein? Sobre-se, tenta-me-toi! Obrigada. 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 Bem-vindo, pai. Eu vou dizer, eu não tentei. Claro. Eu vejo que você tem convidados. Bom dia, senhor. Bem-vindo, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. J'aurais pu dizer que você estávamos bem, mas eu vejo que você já estávamos. Obrigada. Desculpe-me. Bem-vindo, senhor. Você não está fachada? Eu não sei. Eu acho que ele ia fazer um escandalão. Ei! Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você continua a comer? Você está sendo paranoia? Então, depois disso, você continua a comer? Ok. 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 Merci. Merci beaucoup pour la nourriture. Je rentre, moi, pour retrouver ma mère. Si tu veux, mange. Mange, tout. Et reste ici. Attends. Paul! Ok. Tu sais, on se verra après. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Ok. Désolée, désolée. Gabriel! Bombo, 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 bombo em me nada, bombo, 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 bombo. Bombo, bombo em me nada, bombo. E você? Você sabe que? Então você decidiu finalmente vir a minha conta? Você acabou de aceitar o fato de que... Asuka é o único cara da cidade. E você veio ver Asuka? Você sabe o que? Vamos lá atrás. E eu já soubriu o homem que ele me conhece. Você pode me tocar? Eu? O que você está fazendo aqui? Como você está aqui? Nkechi, é bom então. Ei, 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 ei! Tchau, tchau! Eu queria só você fazer uma pergunta. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Azuka. 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 Azuka, libera a rua. Senão, o que? Senão, o que? Ok. Você pensou que foi o que você me fez? Foi o outro dia? Laisse-me te dizer algo. Você está descendo hoje. Você perdeu a rua hoje. Azuka. Ok. Você quer que? Azuka. O que? O que? Écoutez, nós vamos todos para chutar. Nós vamos morir. Nós vamos morir. Nós vamos todos morir. Ei, Paulo. Paulo. Azuka. Se você quer morir, vá gentilmente e majestuamente à la riqueza Okotakasere. Plonge e mexe em sua vida. Você me entende bem. Porque se nós ainda te touchamos, Azuka, os próximos 10 mil reais que lhe aportamos na casa. Isso será para contribuir para o achar de seu círculo. Ei! Porque eu não tenho nada. Ei! Ei! Vamos lá. Ah, não, não! Que coisa é complexa. Olha assim. Olha? Vamos lá. Ei, vamos lá. Ah, não, não, não. Oh, não, não. Ah, não, não, não. Ah, agora, agora. Tu es sozinho? Andes, agora! Quanto? Graça vai me lair. Trai-tei seu garçom. Não ainda. Olha, há um tempo para cada coisa. Eu sou uma mulher de estratégia. Sim, eu sei o que eu faço. Você te amuse com ela. Nós o montamos como um engenho. Se você não faz a trompete tão tarde, entre aqui. Eu vou te reconhecer. Vem, você quer começar comigo? Eu vou te reconhecer. Entra-tei em mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Não te preocupes. Eles vão ter conto. Temxa de risco. Tendi, tem x balance. Tendi tem xa. Tem xa. Tem xa. Tem xa. Tem xa. Tem xa. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Você tem um livro Sterling? Você tem um livro Sterling? Utilize-nos os livros Sterling no Nigéria Utilize-nos os livros Sterling no Nigéria Eles mentem parce que eles chevam Eu sou eu Ok Laisse-me tranquilo Qu'il relâche nos filhos Que nós partimos e nós laissamos os filhos Laisse-me tranquilo Laisse-me Laisse-me se filir com eles Laisse-me Laisse-me Atchalugo Je n'aime pas ces choses que tu as l'habitude de faire Hein? Se ça continue comme ça Nos fils vont vieillir dans cette cellule Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si je vais encore dans la maison de Kéké Sans le trouver Je mettrai toute sa maison en feu Si je ne le fais pas Je saurais que je ne suis pas une femme Idébou Qu'il essaie Hein? Regarde Le voilà Laisse-le venir non Dieu la sauve aujourd'hui Laisse-le venir Reste-te tranquille Et t'es Mathieu Legos Reste-te tranquille Bonjour monsieur Bonjour madame En quoi puis-je vous aider? Ça veut dire Ça veut dire Obédia Tu ne la connais plus? Je suis sûre que tu ne portais pas une paire de lunettes Le jour où tu es venu chez nous Pour parler de ta Mongole des filles Qui passe son temps à poursuivre nos garçons Comme un troupeau de boucles Pourquoi fais-tu semblant? Je dis que tu présentes des excuses Hey! Est-ce à moi que tu parles ainsi? Supplier? Ne me supplie pas pour quelque chose oh Ne me supplie pas pour quelque chose Parce que je ne vais pas te donner Hein? Ecoute-moi au Kéké Si quelque chose arrive à nos enfants dans cet endroit Hein? Tu ne connaîtras jamais la paix Hein? Obédia Tout ce que tu fais Retrogera sur toi Obédia 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 Tu ne me connais pas oh Tu ne me connais pas oh Tu ne me connais pas oh Si tu me connaissais Tu ne t'en m'irais pas la nuit Il m'a dit Il m'a dit Femme Tu me menaces Tu me menaces Quoi? C'est de qui je suis Qui es-tu? Ok Kéké Qui es-tu? Hum Tu penses que nous ne te connaissons Lorsque toi et ton père cueillaient du vin de palme à Hedjong Hein? Ok Qu'est-ce qu'il y a Hedjong? Lorsque Dignali a rendu ta mère folle Hein? Ok Tu ne me connais pas? Taaah! On y a Kékébo Oubidia 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 quoi? Oubidia ça c'est quoi non? C'est quoi comme quoi? Laisse-moi lui parler! Laisse-moi lui dire qu'il est! Ca va! Chef Quel est le problème? Je ne comprends pas Cette femme ne fait que vomir des insultes Sur ma personne Je n'ai pas encore commencé oh Je n'ai pas encore commencé oh Je n'ai pas encore commencé Je n'ai pas encore commencé Soit vous le régler à l'amiable Ou bien vous allez au tribunal Et qu'est-ce que vous attendez? Je dirai plutôt au tribunal Allons au tribunal Peux-tu y parle du tribunal? Oubidia Laisse-moi jeter cette affaire Laisse-moi en journée cette affaire Laisse-moi faire ceci Allons au tribunal 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 Laisse-moi faire ceci Faut aller régler ça On a tchonné Kala Laisse-moi Laisse-toi Laisse-moi Laisse-moi Mangs Mesdames Arrêtez-moi Tu me dois toois-moi Arrêtez-moi Je te dis que je reste Est-ce que je te dis maintenant? Vas-y Relâche mes enfants S'il vous- cupcake s'il vous-plaît A priori Discount Si tu me drukes Je ne vais pas Pardon les pauvres femmes Si ça escapes J'aurai Meu marido, se você relâche meus filhos, eu te prometo que nós não nos aproximarmos da casa, ainda menos membro da família. Por favor, me desculpe. Ok, eu te vou ouvir. Como eu te disse antes, eu não sou um futeu de problemas. Joko, é verdade? Como você mesmo te prometeu, eu vou retirar a plenitude contra o filho. Ei, obrigado, senhor. Qual é o nome de teu filho? Senhor, na verdade, todos os dois são meus filhos. Se me desculpe, me desculpe, me desculpe. Não tem problema, eu vou liberar os dois. Deus vai te abenir, senhor. Est-ce que você vai te abenir, senhor? Sim, senhor, me desculpe, me desculpe. Sim, senhor, eu posso vir? Vem. O que você vai? Ei, ei, ei. Obedia, o que você vai aqui? Por que eu não iria? Restei. Tiens, logo, diga-me por que eu não iria? Por que? Ei? Não quero que eu não iria. Est-ce que eu não iria? Est-ce que eu não iria? Est-ce que Deus poderia ver a tua face e mudar a vida? Mas quem está morrendo? Você vai? Reste, resta. Reste. Danielu! Je ne peux pas y aller! Ok, j'ai dit que parce qu'on est à la fontaine de laii! Ok, j'ai dit que je suis le pas à la fontaine de la tuer! Ecoute, je vais attendre. Dès que tu vas faire pression, on va repass. C'est toi! Je vais à la fontaine. Ok, moi je vais à la fontaine! Reviens aqui, oh! Ok, tu me parles! Vamos lá! L'eau, l'eau de la vie, l'eau de la mort, Fais-nous si, la vie et la mort ne font peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. La vie et la mort ne font pas peur. 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 E agora que você tem o problema, souda, Adam Masi é tornou muito importante. Os animais que você tem acusado, eles estão tentando, eles estão quase mortos, meu irmão. O que você fez? Você veio aqui, te vantar de mim. O que você fez com o pão de pão que esse creme de Ketis te deu? Agora você tem problema, você se lembrou de Adam Masi. Onde está Ketis? Onde está ela agora? É porque ela não está lá. Por que você se lembrou de Adam Masi? Nenhuma coisa. Adam Masi, não é assim. Se te pede, me desculpe. Queira que seja a mania de Adam Masi, pardonne-nos. Você é a a única família que nos resta. E você sabe que ninguém pode tomar a sua place. Olá! 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 Então, venez de se reveillir. Eia! Então, você sabe, isso vinha. Est-ce que vocês filham de maria me sabem? eles estavam criando que eu ia morir de faim, porque eles haviam de dinheiro a depender à l'éguise, e eu não havia filhado. Vocês estavam criando que você era um domingo. Sa punição é sucre, e isso descende sobre o méxico melodiausement. De toda forma, eu me sinto que eu vou deixar algo para fazer soin de mim. A damas. Ei! 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 Eh! Ne l'ai dit aucun mot! Sinon il va utiliser ce morceau de viande para primeir com a paix de gorges. Ce trou que tu appelles. N'importe quoi. Ceci, ceci a e-mieri, elle ne vien pas fréquemment, pour me dire que je mets toi. Ton cas est très pathétique. tu n'as jamais rien eu tu es en train de mendier comme un singe frustré de toute façon pour quelles conditions voulez-vous que je vous donne de l'argent à damas je nous nous comprenons pas qui ne comprends-tu pas vous croyez que je vais seulement vous fait cadeau de l'argent si j'ai devenue mais noël ou l'union de charité je veux seulement vous prêter de l'argent comme ça les gens ne vont pas penser que à damas est méchante alors comment allez vous me rembourser allez vous me donner parler parler à damas et tu sais que nous n'avons pas grand chose si nous avions nous ne t'aurions pas déranger avec ça c'est vrai langue bouge dont tu ne parles plus fort maintenant comme un enfant la pauvreté est une mauvaise croyez vous que j'allais juste vous donner l'argent comme voilà pourquoi ça ne vaut pas la peine de parler à un soumis parce qu'il ne pourra qu'écouter à ce sentiment ça veut dire que tu vas nous donner l'argent nous voulons juste partie d'accord je vais vous donner de l'argent pour tout acheter et bon ben c'est ce que j'ai d'accord je vais vous donner de l'argent pour tout acheter et bon ben c'est ce que j'ai de l'argent je vous donnerai de l'argent à une condition vous me donnerez tous vos parcelles de d'accord ça vous arrange bien et si avant un mois vous n'êtes pas capable de me rembourser 1 à moi d'accord mettant trois mois avant trois mois si avant trois mois vous n'êtes pas capable de rembourser alors les portions de terre deviendront mieux oui ou non et 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto